Então, pessoal, minha filha vai falar o nome do canal. Qual o nome do canal, filhona? Chegador Ecléticos. Canal 100% Ecléticos. Aqui no leito da nossa casa, aqui, nós estamos aproveitando o momento oportuno e estamos fazendo vídeo para o nosso canal. Por motivo da Covid-19, se for sair de casa, usa máscara e leva o álcool gel. Se cuida. Se cuida. Por esse motivo, estamos aqui na nossa casa, dizendo para você acreditar no impossível. E há uma diferença entre o jogador William ter chutado a cabeça da arbitragem. Nós estamos aqui agora vendo e passando para vocês o vídeo. O mundo dos animais no campo do futebol. Olha a diferença entre agredir e amar. Você não viu ninguém agredir um animal. Só pessoas pacientes, competentes, porque elas sabem que gentileza gera gentileza. Até no mundo animal, até no mundo animal. Gentileza gera gentileza. Você vai acompanhar o vídeo e eu te peço que você se inscreva, clique no sininho e compartilhe. Porque olha só a diferença em agredir e amar. Eu bato palma agora aqui, eu bato palma. Para esse momento, desse vídeo. Porque ele é digno das palmas. Então, olha e vem a importância do amor. Não a importância de agredir. Agredir o ser humano, agredir o outro. Olha esses animais no campo do futebol, atrapalhando toda partida. Os elencos com uma paciência imensa. Demonstrando o amor. Nós temos que ter amor até pelos bichos. Imaginem pelo ser humano. Eu amo vocês. Beijo no coração. Visite o nosso canal. Bom final de semana e bem-entrada de semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.